Olá crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar, lavar cada cantinho com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso encontro de hoje, eu quero começar lembrando vocês da nossa segunda amostra virtual de artes visuais que vai acontecer aqui no nosso canal do YouTube, Portal Aba Digital. Então, cada turma está desenvolvendo um trabalho, o de vocês, o trabalho de vocês que vai para essa amostra virtual é o desenho do autorretrato. Então, lembrando aqui, aqui o meu autorretrato, e aí lembrando, aqui nós fizemos várias aulas, certo? passando do olho, nariz, boca, nariz, sobrancelha, no caso aqui não, mas cabelo, tom da pele, a gente veio descobrindo como criar o nosso próprio rosto, de um jeito assim, mais simples, simplificando ele, né? Inspirados pela terceira do Amaral. O que que acontece? Se você já fez o seu autorretrato, se ele está pronto, você já desenhou o seu rosto, eu vou pedir para você me enviar aqui no WhatsApp da aba, que é o mesmo número que eu sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, né? O 96927-7705. Tira uma foto do jeito que eu expliquei, né? De ser uma foto assim, deitada, bem iluminada, onde apareça a folha toda, ou, se você preferir, você pode deixar o desenho também lá na aba, tá bom? Você pode deixar o desenho pronto lá também. Então, se você já terminou o seu autorretrato, eu vou pedir para você ou enviar aqui, no número, ou deixar na aba o seu desenho, tá? Mesmo que você já tenha feito, você pode fazer a aula de hoje para continuar treinando o rosto. Porque, afinal, o rosto é uma coisa que a gente desenha sempre, para inventar personagens, contar histórias. Por quê? Porque o encontro de hoje, ele vai ser uma revisão para quem ainda não conseguiu terminar o rosto, ou quem ainda está começando. Eu vou desde o começo, de uma forma até mais simples, assim, até terminar o rosto, tá? Então, essa aula, ela vai lá do comecinho, certo? Ah, eu coloquei essa data aqui, até dia 21 do 5. Quem já terminou, essa data é amanhã, né? Então, tenta assim já tirar a foto e entregar até amanhã, tá? Quem não fez ainda, vai começar hoje, está um pouco perdido ainda nas aulas, não tem problema, não precisa ter essa pressa de entregar amanhã. Prefiro que vocês façam com calma para o trabalho ficar bem bonito, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar o formato do rosto. Então, vamos fazer mais simples? Vamos fazer um formato arredondado? A gente não precisa fazer triangular, quadrado, retangular, como a gente viu, né, vários. A gente vai direto para o arredondado. Então, bem fraquinho aqui na folha, você vai fazer um formato mais arredondado. Tá vendo? Bem fraquinho. Pronto, já tenho aqui um formato circular. E agora eu vou começar a encaixar as coisas. A gente vai fazer uma segunda simplificação, o formato do olho. A gente viu vários nas nossas aulas, mas, hoje a gente vai fazer simples, um círculo com a bolinha para onde o olho está olhando. Tá bom? Um círculo com a bolinha para onde o olho está olhando. E aí você vai encaixar aqui, né, sempre bem fraquinho para começar. Então, eu vou pôr um aqui. Vou fazer um outro aqui. E eu vou fazer olhando para o lado mesmo, que eu acho legal. Se eu estivesse olhando para alguém que está chegando. Tá? Pronto. Então, vocês podem fazer esse tipo de olho, que a gente está simplificando para ir ajudando vocês a conseguirem terminar. Tá? O nariz, você vai escolher o esse, que ele é mais arredondado. E aí, lembrando, ele pode, dependendo do lado que ele está, ele pode ser a letra C, né, ó. Quer dizer, a letra C ou ela invertida. Você vai apontar para onde você quiser o seu nariz. Como o olho está para lá, a gente pode apontar ele para lá. Se você quiser fazer ele arredondado. Ou você pode fazer ele mais pontudo. Com uma pontinha assim, ó. Tá? Lembrando, tudo que você for encaixando, a minha proposta é que você pense no seu próprio rosto. Igual a gente foi vendo nas aulas, né? De você se olhar no espelho, de repente pedir para alguém da sua casa tirar uma foto de você. Para você se olhar e ir trazendo para o papel. Ah, o meu olho, ele é um pouquinho menor. Então, você pode fazer esse círculo menor. Ah, eu acho que eu tenho um olhão. Então, você pode aumentar. Ah, o meu nariz, ele é mais pontudinho. Ele é mais arredondado. Ele é maior, ele é menor. Tudo você vai alterando de acordo de como você enxerga o seu rosto. Porque é o seu autorretrato. Certo? Eu já fiz o meu autorretrato aqui, ó. Que eu acho que, né? São algumas características que eu tenho. A sobrancelha é grossa. Eu uso óculos. Eu não tenho cabelo. Tem a minha barba. Meu nariz, ele é mais fino, assim, pontudo. Pontudo não, né? Tem uma pontinha, na verdade. Não é tão pontudo. A orelha é um pouco maior. Tá? Aqui eu tô fazendo um desenho mais pra ir explicando. Não tô desenhando o rosto assim de ninguém. Certo? A boca, a gente também vai pensar num jeito mais simples. Só aquele risquinho. Então, você vai pensar se você vai fazer um risco pequenininho. Se você vai fazer um risco maior. E eu, assim, dou como sugestão você pensar em você num momento que você tá feliz. Então, fazer você sorrindo. Então, se você acha que você tem, talvez, uma boca maior, você pode fazer um sorrisão. Se você acha que é uma boca menor, pode fazer. Ou até menor que essa, tá? Aqui, então, eu tô dando forma simples e você vai alterando o seu tamanho. O olho menor, o olho maior, o nariz menorzinho, maior, arredondado, pontudo. Tá? Mas, ó, já tá nascendo o nosso rosto. Agora, cabelo. Eu vou dar uma outra dica pra simplificar tão bem. Você não precisa desenhar os fios do cabelo. Você vai fazer só o contorno de fora. Tá vendo? É, peraí. Ó. O contorno de fora. Porque depois, na próxima aula, a gente vai pintar juntos. Certo? Então, só precisa fazer... Eu tinha uns papéis aqui que eu separei. Das aulas de cabelo, né? Ó, lembra? Tinha uma ideia que era fazer fio por fio. Não precisa. A gente vai fazer só o contorno do cabelo. Tá bom? E na hora de pintar, você preenche. Então, vamos lá. Acho que eu vou fazer um diferente desses que já tem prontos aqui. Pra gente ter mais opções. É... Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma franja. Então, ó. Se eu vou fazer uma franja, contorno. Tá? Vou fazer uma franja. Só o contorno dela. Agora, eu vou fazer a parte aqui do cabelo que cai, né? Ó. Posso fazer assim. Pra você lembrar que depois você vai pintar dentro dele. Aqui a orelha, bem simples. A letra C e a letra C invertida aqui, né? Você repete aqui dentro. Repete aqui dentro. Tá? Eu vou puxar aqui os dois riscos do pescoço. Sobrancelha. No geral, vocês que são crianças, ela tende a ser mais... Não tende a ser tão forte como a minha, né? Vai crescendo, às vezes os pelos aumentam. Então, vocês podem fazer ela daquele jeito mais simples, lembra? Que é só um risco assim, né? Opa. E a sobrancelha tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer coisinha já muda a expressão, lembra? Você mudar a direção dela já parece que não tá feliz, que já tá triste. A gente teve uma aula só de sobrancelha também, né? Onde a gente viu isso. Então, ó. Basicamente assim, a gente construiu, a gente criou o nosso rosto. Então, fez o formato circular. Olha pro seu rosto, né? Vai encontrando, vai achando o jeito que você quer fazer o seu olho, o seu nariz, a sua boca, a sua orelha, né? Ela é uma orelha menorzinha? Ela é uma orelha maior? Ela é uma orelha maior? Ela é uma orelha maior? Então, o seu cabelo, como que ele é? Vai olhando. Tem aqui alguns exemplos. Que a gente fez. Do cabelo. O importante é você conseguir simplificar o seu rosto e trazê-lo aqui pra folha. De novo, eu estou tentando trazer para uma aula só tudo o que a gente fez em várias aulas. A gente fez uma aula só de olho, uma só de nariz, uma só de boca, está tudo aqui na playlist. Se você olhar os vídeos na descrição deles, eu explico tudo o que a gente vai fazer naquele vídeo. Então tem um para cada, tem até mais, na verdade tem dois ou três para cabelo, tem dois para olhos, se eu não me engano. Então eu estou tentando resumir tudo o que você precisa em um encontro só. Então se ficar alguma dúvida, você pode ou voltar em um vídeo específico para olho, para nariz, ou pode mandar um áudio também para o WhatsApp da aba, que eu vou responder vocês, e participar das rodas de conversa, que o link é enviado no WhatsApp de vocês, que lá nas rodas também eu tiro qualquer dúvida que vocês precisarem, tá bom? Então, hoje é isso, o que eu vou fazer aqui, depois que eu gostei já do meu desenho, o que eu vou fazer? Vou dar uma... como eu fiz ele muito fraquinho, e eu quero que ele apareça para vocês, eu vou contornar. Essa é uma dica legal, se uma parte do seu desenho ficou muito, faz de conta que eu fiz o nariz muito fraquinho, vou até mudar ele aqui. Está muito fraquinho, não dá para ver direito, pega o lápis mesmo ali e passa em cima de novo, né? Olha, já aparece mais. Essa linha que ficou aqui, que é a linha, o círculo que a gente fez, né? Para desenhar o rosto dentro dele, eu vou apagar. O meu rosto está aqui, eu vou dar uma afinadinha um pouco. Pronto. Tem uma marquinha simples que dá para fazer, que é a da bochecha, né? Que você põe só um... Que já dá a sensação... Esse risquinho já dá a sensação que a bochecha é mais cheinha. Pode ser o seu caso, se você tem uma bochecha mais cheinha, você pode fazer esse detalhe, tá bom? Então, basicamente é isso o encontro de hoje. Se você já fez o seu rosto, já tirou sua foto, já me enviou, faz um outro, faz você de outro jeito, experimenta fazer o seu nariz de outro jeito, seu olho de outro jeito, né? Faz seu cabelo também, de um jeito como ele está, num dia, no outro. Brinca mais com o seu rosto. Se você não fez ainda, eu tentei resumir tudo nesse encontro, tá? E no próximo, eu vou dar uma resumida na questão da pintura, para que em duas aulas você consiga ter um resumão de tudo para você terminar o seu autorretrato, tá bom? Então, é isso para hoje. Monte o seu rosto. Se quiser, me mostra antes de pintar. Pode mostrar na roda de conversa, enviar no WhatsApp, tá bom? Mas é isso, hoje é só desenhar o rosto. E aí, até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir a ajuda de um adulto, para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também, tem o sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né? Da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir, é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso, e até o nosso próximo encontro.